Bom, hoje eu vou tentar conseguir o máximo de superformas possíveis nesse servidor. Eu descobri que tem algo que facilita muito essa, tipo assim, obter essa superformas. Eu estou agora pegando o Kaioken, o Kaioken Supremo, mas, bom, o que eu descobri não tem nada a ver com isso. Bom, chegou o momento de usar o poder até então, acho que mais forte que eu tenho. E não, não é o Super Saiyan 5, eu descobri que, de fato, é essa belezinha aqui. É o Berserker quando eu combino ele com o meu Kaioken, né? E o instinto superior eu ainda não consigo utilizar ele. É, amigão, chegou a hora, né? Nossa, a verdade, pô, estava facião, tru, eu estava derrotando em poucos hits, eu tinha me esquecido disso. Nossa, eu tinha me esquecido que eu tinha ficado tão forte. Aqui, agora eu tenho o Supremo, ah, esse aqui eu vou jogar fora, uma só. Agora eu tenho o Supremo Kaioken. Vamos ver se ele é tão forte quanto o Kaioken normal. Calma aí, calma aí, calma aí, agora que eu parei a pensar. Ele é o Kaioken Supremo, certo? Deixando em 33 milhões, enquanto o Berserker deixa em 42. Caraca, o poder do Broly continua sendo mais forte do que muitos, velho. Enquanto o Super Saiyan 5 deixa em 48. É, o Super Saiyan 5 continua sendo um pouco forte também. Caraca, só gasta aqui, pum. Tá louco, o Berserker gasta bem menos que, mano. Bom, chegou a hora de irmos... Ah, verdade, eu ia falar, chegou a hora de irmos para a próxima etapa. Mas, olha só. É, tem como você pegar um negócio chamado Hiper Tolkien no servidor. O God of Destruction, eu sei que ele tem duas variantes. A primeira sendo Deus Destruição, a segunda sendo Ultra Ego. Mas, tem como você pegar o Hiper Tolkien. Para você desbloquear o Deus Destruição, você teria de derrotar esses caras que estão aqui... Esses Veditas que estão aqui embaixo. Umas... Duzentas vezes, praticamente, pensando assim. Porém, eu descobri a existência disso aqui na minha frente. Que eu acho que tem a vinha aqui em cima já, não? Ah... Kratos! Ah, era a tua aqui, então, esse tempo todo? O quê? Você me achou? Não, não é que eu te achei. Eu achei essa sala, né? Hum... Então, o que você veio fazer aqui, cara? O mesmo que você, você não acha? Eu farmar... Ah, não. Você descobriu o meu farm misterioso, mano. Seu farm misterioso? Como assim, seu farm misterioso, velho? Sim, cara. Eu descobri esse negócio. Eu estou farmando aqui, mano. É bem útil, né? Aqui é, cara. Eu também achei. Gostou do mensagem? Aham. Gostou do meu berserker? Aham... Da hora, mano. Da hora. Ah, me copiou a marca. Deixa eu ver como é que funciona esse farm misterioso aí. Hum... Ele parece ser bem fácil, hein? Olha! Tenho muitas Primal Gold Shards, mano. Mas não é por isso que você está aqui, é? Quem sabe? Talvez sim, talvez não. Não é por elas. Eu sei pelo que você está aqui. Por quê? Pelo Hyper Token. Não é ou eu estou louco? É, sim, sim. Então, eu descobri que esses Primal aqui tem uma chance de eles... Quando você vai derrotando esses Dummies, esse boneco de treino, ele tem chance de dropar essa Beep Crate. E ao abrir ela, você tem a chance de pegar o Primal Beep Token. Exato, cara. E agora você descobriu. Agora você vai poder usar isso também. É óbvio. Você acha que eu vim pra cá tô, é? Bom, mas... Ou que você ia continuar treinando aqui sozinho pra sempre? Não, mas eu não estava sozinho, cara. Não? Não, tem outro cara que descobriu. Tereba. É, regamel. Imagina. É, eu cheguei aqui e o cara já estava aqui, mano. Não é possível, né? Cara, isso aqui é uma das coisas mais úteis que eu descobri, velho. Tipo, quando eu vi aqui. Cara, sim, mano. É muito útil. Porque, literalmente, você... Se você pegar um monte dessas Crate, você abre elas e tem a chance de pegar uns itens tipo, muito raros. Muito OP, hein? Tipo, mano, com um token daquele, velho, eu já consigo ficar muito poderoso, mano. Um token daquele resulta, basicamente, em pegar uma transformação que você quiser. Exato. Mais rápido ainda. Bom, vamos fazer um combinado? Vamos dividir as... As Dummy aqui, né? Tá, você fica com as de lá. É, eu fico com as aqui do canto, você fica daí, assim, todo mundo sai ganhando. Pode ser? Bom, então, basicamente, agora o que eu tenho que fazer é farmar muito pra eu pegar essa... Esse máximo de crates, tá ligado? Tipo, essas chaves. Que ao clicar com o botão direito nelas, eu consigo pegar um Hyper Token. Se eu tiver sorte, é claro. Mas se eu conseguir farmar várias, provavelmente eu vou conseguir pegar vários Hyper Token. Bom, só mais três. Se haja caixa, hein? Cara, haja assim, viu também, né? Por quê? Meu Deus. Eu não gasto sem isso aqui. Gastei uma só. Sim, pô. Eu tenho dano suficiente, por que eu não gasto assim isso? Ah, você não toma dano deles, ó? Não. E sem o Kifish, eu também não tenho nenhum problema. Tipo, com o Kifish habilitado, meu K-DESSE. Sem o Kifish, desce minha estamina. Não tomo dano deles, praticamente. Aqui. Caraca, faz sentido, mano. Pronto. Cadê? Eu quero muito ver essa forma, mano. Ah, eu também. Tá, olha ali. Cara, será que é a mais forte que essa aqui que eu tô? Não tenho a menor noção, vou descobrir agora. Primal. Mano, Primal God se chama. É isso aqui. Primal God? É. Primal God. É isso aqui. Olha só. Cara, é... É forte. É forte. Caramba. É, é bom. É o mesmo... É o mesmo dano do Berserker. O quê? É. É bem forte. É, tipo, bem forte. É muito forte. É, tipo, bem, bem forte mesmo. É, tipo, de dar uma sur... Caraca, que bagulho diferente, mano. Meu rosto fica diferente. Fica caramba, né? Bom, e eu acho que gasta nada de aqui, aparentemente, viu? Não gasta aqui ainda? Não. Não, gasta muito pouco. Quase nada. Tipo uma migalha. É muito forte. Caraca, mano. Se você conseguir virar isso aqui, você ia ver. É muito forte. Gasta muito pouco aqui. Caraca, olha aqui como fica, tipo, as paredes no seu rosto. É, sim, eu tô vendo, pô. Caraca. Será que fica mais algo? Fica. Eita. Caraca. Eu posso conseguir, sei lá, umas marcas. É, bizarro, né? Olha as suas costas, tem uma marca diferente. É, eu vi. Minhas costas tá com uma marca diferente. Bom, o que tu acha de a gente ir até o lugar lá onde você falou das crates? Vamos lá, vai. Com aquele acordo, chegando lá, eu te mando. Tá. Vamos lá? Bom, é aqui, então, que você queria me trazer? É aqui. Falei pra você, né? Tá, bom. Como prometido, um, dois, três. Aí, pô. Justo, foi justo. É, foi justo. Ué, você vai abrir lá em cima? Tem mais algo pra lá? Cara, eu não vou clicar. Não, quer saber? Eu vou. Que merda é essa? Mano, olha isso aqui. Caraca, que isso? Omnipotente. É, deve ser o modo mais forte do servidor, mano. Caraca, que que é isso, velho? Ele tem que derrotar. Vem ver a vida desse bicho. Meu Deus, a vida desse bicho. Caraca, que bizarro. 2% Caraca, isso é a coisa mais forte que já vi na minha vida, mano. Mano, tem 2 bilhões de vidas aí, velho? Tem. Caraca, mano. É muita coisa, nem com o Kaioken, nossa. Mano, nem com o Kaioken vezes mil. Caraca, isso aqui é a forma mais poderosa do servidor. Com certeza. Caraca. Cara, isso aqui é absurdo, velho. Mano, imagina a força desse modo, então. Não dá nem pra imaginar, eu acho. E é 2% do poder desse cara. Imagina o 100. Imagina derrotar isso pra tentar pegar a forma, cara. Bom, chegou o momento, então. Vamos lá no... Na Scrake. Bom, hora de testar a sorte. Cara, espero que tenha sorte. Vai, quero ver, hein. Tá. Ai, caramba. Cara, pode vir. Ah, legal. Status Boost. Deixa eu ver, dá pra usar também. Ai, ai, ai. Caraca. Eu tenho muitos. Nossa, peguei carne, mano. Ai, troll. Também peguei carne. Muita coisa, mano. 7 Esferas do Dragão. Uh, aquela sensu diferente, ó. Golden. Sério? Vamos ver. Aham. Pô, Moneybag é legal também. Uh, peguei 48 Moneybag. GG. Eu também. Caraca, muito bom, muito bom. Opa, um Hyper Token. Sério? Aham. Caraca. Caraca. Era o que eu mais queria. Beleza. Ainda posso abrir mais. Cara, senão pode abrir muito mais, mano. Sim. 32 a 6 os diferentes. Eu vou ficar roletando isso aqui agora. E vamos ver quanto a gente consegue pegar. Bom, agora eu tô roletei um monte de Hyper Token. Mano, aquela caixa é muito boa. Eu peguei muita coisa útil pra caramba e ainda voltei. Eu voltei mais uns Primal God, pra pegar Primal God Shard. Também pegar mais um Token, tá ligado? Porque eu fiquei com dó do Kratos. Aí eu decidi dar algumas pra ele, tá ligado? Algumas Crates pra ele poder abrir, pra ele fazer alguma coisinha. Aí você fala, nossa, Ine Black com dó, mano. Fiquei com dó porque, tipo, ele falou... O Kratos falou um bagulho pra mim, que eu fiquei com muita dó dele. Porque eu tava lá farmando Primal pra pegar essa transformação. Aí eu falei pra ele, mano, ainda falta 30. Ele falou, você não quer as minhas? Porque eu tenho umas aqui. Aí eu achei ele muito humilde. Eu falei, véi, vou dar alguma coisa pra esse cara, tá ligado? Vou dar uns itens pra esse cara também. Porque ele ofereceu sem eu pedir. Eu nem peguei, tá ligado? Eu falei, não, não precisa não. Mas, tipo, ele ofereceu sem eu pedir. Então eu achei isso muito massa. Agora tá na hora, né? Vamos lá. Nossa senhora. Mano, eu tenho 9, véi. Eu tenho pra caramba. Eu acho que o Deus da Destruição, eu tenho que usar... É, eu tenho que ser 2 tokens, né? Porque ele evoluiu no Ultra Ego. Pronto. Mais uma forma. Caraca, 78 milhões. 78 milhões. 78 milhões, meu Deus, 78 milhões. Gasta aqui. Mais 78 milhões. Meu Deus, tá. E eu ainda tenho as cápsulas pra eu poder usar. Porque eu peguei um monte de cápsulas. E cada cápsula aumenta em 100 mil status. Resumidamente falando, eu tinha um pack pouco. Meus status deve ter aumentado. Tipo, ele aumenta 100 por status. Meus status agora deve estar... Nossa, meus status tá muito alto. Meu Deus, meus status ficaram muito altos. Muito. E eu ainda tenho TP. Ainda porque ela também dropa TP. Cara, vamos pra próxima. Mano, eu vou aprender o Limit Breaker. Sem ter que derrotar. Aprendi o Limit Breaker. Será que ele é forte também? 88! Meu Deus, eu tô virando um anjo. Caraca! Não um anjo, mas eu tô virando um mano. Caraca! Caraca, ele gasta bastante Ki e o Ki fica brilhando. Tá ligado? Deixa eu ver como é que é. Fica brilhando entre laranja e vermelho. Próxima. Precisa de... Olha, caraca, é bem difícil. Porque o... Olha, a Crate e Broken Orb. Isso aqui eu vou precisar em algum momento. Descobrir onde consegue isso. Pra derrotar você, será que era muito difícil? Eu acho que provavelmente devia ser, né? Muito provável. Deixa eu descobrir. É que a tua... Caraca, a forma de anjo eu tenho como se fosse o instinto? Eu tô desviando. Caraca! Nossa, era como se eu tivesse o instinto, mano. Bom, ia ser muito difícil de derrotar ali sim. Caraca, é como se eu tivesse o instinto. É isso mesmo? É como se eu tivesse o instinto. Caraca! Que da hora! Cara, isso é muito irado a forma de um anjo. Mano, o que vem depois disso agora? Eu não consigo imaginar, velho. Ah, beleza. Destransformei. Caraca, depois disso vem a forma do Zeno. Eu vou literalmente virar o Zeno Samar. Pera! São três. Eu tenho quatro! Meu Cristo amado! Qual será que é o nível de força que isso pode me deixar? Caraca, eu me tornei hominipotente. Mano, eu tenho certeza que tem algo mais forte do que isso. Claro. Mas se não... Se aquele lá dava 197... Não, não é isso que eu quero, ué. E por que eu me transformei no blue? Ah, eu fui derrotado, né? Ah, eu entendi. Meu level tem que ter 125 mil ou mais. Entendi. Tem algumas formas que exigem alguma coisa. Pra eu usar o hominipotente, meu level tem que ser 125 mil ou mais. E atualmente eu tô no level 83 mil. Significa que eu tenho que ganhar mais 40 mil levels. Mas, cara, só de já ser um anjo, já é coisa pra caramba, tá ligado? Já é muita coisa. Eu teria de derrotar o... Quem que eu teria de derrotar? O Zeno na forma hominipotente. Isso aqui... Peraí. Será que... Não. Funciona? Não, não funciona. Ah, tá. Não, eu já tava até achando estranho. Fala, cara, será que essa forma aqui funciona com... Com, tipo, o Kaioken, que aí seria absurdo. Eu acho que o Zeno deve me derrotar em um tapa, né? Nossa, ele me derrota em dois tapas. Tá louco, ele é muito forte. Ainda bem que eu não tive que enfrentar isso, mano. Ele me derrota em dois tapas. Ele era muito poderoso. Cara, as shards salvam muito a vida. E sobrou uma ainda. A questão é, agora eu tenho que farmar algumas coisas, né? Eu me tornei bem poderoso. Eu quero encontrar agora a capivara. Eu quero muito encontrar a terra do Tereba, velho. Antes de eu ir me encontrar com ele, eu vou fazer algumas coisas. Sendo a primeira delas a remover esse maldito Blue, né? E agora virar um anjo bem diferente, né? Eu vou me submeter ao Babidi. 197 milhões de Battle Power é meu poder atual. É coisa pra um caramba. Cara, é coisa pra um caramba mesmo. E peraí. Infinite Estamina? O quê? Que da hora, eu posso dar tapa à vontade? Isso significa? Eu vou me teleportar até o Tereba agora. É, agora eu sou um anjo, né? Não, pera. Antes eu sei o que fazer. Ter algo que um anjo teria. Ah, eu preciso dessa Broken Orb. Eu vi ela em algum lugar. Eu vou precisar de 64 delas. É, pra fazer um... Isso aqui. Que isso aqui deve ser bem roubado. Não. Eu quero uma roupa, fala a verdade. Tá bem, não. Eu quero uma... Caraca, é muito barato. É, bom, não é tão barato assim, mas... O tanto de level que vai aumentar, eu posso pegar minha forma onipotente. Mas eu queria comprar uma roupa. Manda bem a real. Tipo, eu queria muito uma roupa. Cara, eu tô pensando bem. Eu acho que assim, compensa... É... Eu... A juntar muito dinheiro agora, em vez de comprar o bastão em si, eu juntar dinheiro pra aumentar meus status pra usar a forma do Zeno Samar. Porque... Teoricamente falando, ainda tem algo mais forte do que isso. Mas se agora eu já ficar na forma do Zeno, pra eu conseguir a forma mais forte... É assim. É possível. Eu não preciso do bastão. Tá ligado? O bastão, ele vai upar muito meu dano. Vai. Mas... Eu acho que ele não vai upar mais do que milhões de battle power. Cara, ou ele pode me facilitar também pra farmar mais, né? Tipo, de eu ter... Eu tendo milhões de battle power. Então, bom, tá na hora de gastar esse dinheiro que eu ganhei. Bom, deu bastante, né? Foram três packs. Level 83. Level 91K. 117. 122. Vai chegar, eu acho que vai ficar bem próximo. 124. 125. Consegui. Caraca, chegou muito. Eu pensei que não ia dar certo, velho. Aqui, o Mino Impotente. Deixa eu ver como que isso funciona. Jesus. Caraca. 452 milhões. É o meu battle power. Não é um battle power de bilhão. Mas, é um battle power gigantesco. Não tenho muito mini damage. Mas, aparentemente, eu devo ter uma estamina infinita. Caraca, virou o Mino Impotente, mano. Quem tá ali embaixo? Ah, é o Iron. Deixa eu mostrar pra ele algo. Caraca, foi um tapa na mão, velho. Nossa senhora. Desculpa, Iron. Eu não esperava que fosse assim, cara. Tu é meu amigo, sabe? Eu não esperava que fosse assim tão fácil. Uh, então é aqui onde ele tá. Ué, essa parte do seu Mino Impotente é legal. Olha, ele tá com roupinha de anjo. Caraca, ele tá treinando ele e mais algumas pessoas. O que ele tá fazendo aqui? Olha que bonitinho. Oxe, ele virou a tua fama. Deixa eu tirar a camiseta pra ele ver. Olá, capivara. O que você quer, capivara? Trema mediante a um deus. Deus. O que que moda é esse? Bom, como eu disse, um deus. Deus de destruição? Claro que não. Experimenta tentar me acertar. Você ligou o Tristinto? O que que é isso? Oxe. Ah, você tá de Angelical. Angelical? É Angélico o nome disso, não? Não, não é. É, então qual que é, velho? Eu acabei de falar. Trema perante a presença de um deus. Deus do que, amigo? Omnipotente, amigo. Eu tenho os poderes zero, Salmar. Entendi, amigo. Bom. Boa noite. Foi uma guerra. Quando você é mais forte do que eu? Ué, que... Cara, pior que ele se exerce. Ele tá de arcosa. Ele pode ficar mais forte. Mas, caraca, moleque. Isso aqui é extremamente forte, mano. Eu nem preciso mais de espada. A espada, tipo assim. A espada, óbvio que ela ajuda. E ajudaria mais. Óbvio. É muito claro. Mas agora eu preciso de pegar aquela Broken Orb. Pra ser bem sincero. E até onde eu me lembro, eu consigo obter ela aqui, né? Broken Orb. E aí, de boa, irmão? Como é que você tá? Quer vir brigar com o Zeno? Eu não sei se é tão difícil dele dar essa Broken Orb ou não. Mas se eu conseguir pegar alguma delas, eu consigo ficar bem forte. É porque eu não cheguei a derrotar o Daishikana. Ah, ele dá o Air Element. Eu acho que três Air Element eu troco em Angelic Shard. E o Angelic Shard é bem útil até, né? Tipo, pra quem quer pegar uma forma de um anjo, óbvio. Mesmo eu sendo todo poderoso, os caramba, eu não preciso comer uma Senzu pra derrotar o Daishikana. A menos que eu ative o... Verdade. Eu tô sendo pulmo, né? Meu Ki... Será que por ser Omnipotente, meu Ki não é extremamente alto? Meu Ki não é extremamente alto. Tipo, eu tenho Estamina Infinita, mas meu Ki não é extremamente alto. Mas desse jeito aqui eu não tô mudando nenhum Daishikana. Nenhum mesmo. Mas meu Ki não é extremamente alto. Eu pensei que seria. Mas eu não preciso. Do que Fist Network Protective. Tenho o Instinto comigo. E o meu dano não muda nada. Tipo, o meu dano já é muito absurdo. Tem como ficar mais forte que pelo que eu vi. Tem um bagulho diferente aqui também. Então, o Guerra não tá ganho ainda, como o Tereba falou. Tá bem próximo, eu diria. Mas ganho não. Mas tem o Prestige. O Prestige torna pra você mais forte. Também, pelo que a gente pôde ver, existe aquela forma do Hyper. Peraí, tem a forma do... God of Creation? Demônico e Form? Bom, tem bem mais coisa. Agora eu fiquei surpreso. 452. Então não acaba por aqui. Significa que, bom... Provavelmente tem mais coisas. Eu preciso de... De treinar. Agora, pelo que eu vi, cada um deles pode dar aquela chart. Eu devo conseguir derrotar você, né? Deus da... Deus da criação. Ah, consigo, né? Não é nada difícil pra mim. Então talvez eu possa evoluir e pegar um treino mais forte. Consigo derrotar muito fácil. Tá, talvez eu possa pegar um treino melhor ainda. Forma demoníaca. Caraca, o Daishinkan. Caraca! Bom, isso aqui me parece ser forte. O próprio NPC é forte. Só não é mais forte que o Zeno. Ou eu não lembro. Mas o próprio NPC já é forte. Cara, isso aqui me surpreendeu. Tá, tem mais coisas pra gente explorar ainda, mas... Bom, agora que eu sou o Omnipotente, eu acho que muita coisa já tá mais alcançável. Qual é a sua boa sorte? 4 5